Fala aí torcedor flamenguista, temos novas notícias nesta edição especial do Mengão em 60 segundos, e fique até o final que a última notícia vai surpreender vocês. Antes na ação, não podemos deixar de trazer o que acabou de sair sobre Gabigol, Tite interfere e define futuro de Gabigol no Flamengo. Há muita especulação sobre a relação entre Tite e Gabigol desde a época da seleção brasileira, e esse suposto atrito, sem confirmação de ambas as partes, pode influenciar no Flamengo. Quando questionado sobre isso, Tite sempre deixou claro que não há nada contra o jogador e que não tomaria decisões baseadas em algo que nunca existiu. Gabigol também elogiou recentemente o treinador e afirmou que respeita suas decisões, mesmo quando fica no banco de reservas. Paralelamente a isso, está em andamento a renovação do contrato do jogador com o CRF. O contrato de Gabigol com o Flamengo termina em dezembro, o que significa que ele poderá assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir de junho. O Palmeiras já manifestou interesse em sua contratação. Outro clube que buscou informações e até sonhou com sua contratação foi o Corinthians, mas não chegou a um acordo com o Flamengo. A direção do rubro negro nem considerou a oferta. A novidade em relação à renovação de Gabigol é que Tite deseja sua permanência, afastando assim qualquer rumor sobre uma possível saída do camisa 10 relacionada ao treinador. Tite entende que o elenco do Flamengo não pode perder um jogador do estilo e status de Gabriel, e mesmo que ele não seja titular absoluto, será importante ao longo do ano, caso reverta sua punição. Com o aval do chefe, a direção do Flamengo vai se esforçar ao máximo para chegar a um acordo e encerrar essa novela, deixando a torcida feliz com a permanência de um dos maiores ídolos. Zico já afirmou várias vezes que Gabigol é o símbolo desse novo Flamengo, sendo herói e decisivo em várias oportunidades. O rei sabe do que está falando, e isso também deve ser considerado. A proposta será por um novo contrato de três anos e aumento salarial, mas não chegará perto do que ele pediu no ano passado para fechar o negócio. Por outro lado, como o jogador está em baixa, o Flamengo acredita que será mais fácil conseguir essa renovação, dependendo de como ele conseguirá voltar a jogar, com efeito suspensivo e posteriormente provando sua inocência. Tite tem Pedro como seu titular absoluto, mas não descarta utilizar ambos juntos em determinados jogos, principalmente aqueles em que precisa vencer jogando em casa, no Maracanã. Então nação Tite está certo em querer Gabigol no Mengão, vocês concordam? E para fechar com chave de ouro mais uma bomba do mercado da bola, porque aqui no Mengão em 60 segundos emoção não para, agora vamos para uma bomba. Na verdade, algo que vai pegar vocês de surpresa. Grande reforço a caminho. Flamengo na briga para contratar atacante. No Rio de Janeiro, a expectativa toma conta da nação rubro-negra. Rumores fervilham nos bastidores do futebol brasileiro de que o Flamengo estaria de olho em uma contratação de peso para reforçar seu setor ofensivo. O nome em questão? Ninguém menos que o poderoso atacante Hulk, atualmente brilhando no Atlético Mineiro. Para os torcedores do Flamengo, a ideia de contar com o jogador do calibre de Hulk é um sonho que parece cada vez mais próximo de se concretizar. Contudo, não podemos ignorar as dificuldades que surgem no caminho da negociação. O contrato do atacante com o Atlético Mineiro se estende até 2026, o que impõe um desafio considerável para os dirigentes rubro-negros. Mas e se Hulk vestisse o manto sagrado? Como seria essa adaptação do jogador ao ambiente rubro-negro? O que ele traria de novo ao já estrelado elenco comandado por Chichi? Com sua presença física imponente e seu histórico de gols, Hulk certamente adicionaria uma dose extra de poder de fogo ao ataque flamenguista. Sua habilidade em finalizações de longa distância e sua capacidade de desequilibrar defesas adversárias seriam um verdadeiro triunfo para o Flamengo, especialmente em competições decisivas, onde a experiência e a frieza para decidir são fundamentais. Além disso, a chegada de Hulk ao Flamengo não se limitaria apenas ao campo. Sua personalidade vibrante e carismática conquistaria os corações dos torcedores, que se identificariam com sua entrega em campo e seu comprometimento com as cores rubro-negras. Não seria apenas mais um jogador, mas sim um verdadeiro ídolo em potencial. Entretanto, as negociações prometem ser longas e complexas. O Atlético Mineiro certamente não abrirá mão facilmente de um de seus principais ativos. E o Flamengo terá que demonstrar toda sua capacidade de persuasão e seu poder financeiro para convencer o clube mineiro a abrir mão de Hulk antes do término de seu contrato. Enquanto os dirigentes trabalham nos bastidores, os torcedores do Flamengo aguardam ansiosamente por novidades. A possibilidade de ver Hulk defendendo as cores rubro-negras é motivo de empolgação e esperança. E só o tempo dirá se esse sonho se tornará realidade. Por enquanto, resta aos flamenguistas manterem-se atentos e continuarem apoiando seu clube rumo as glórias que tanto almejam. A possível chegada de Hulk certamente teria opiniões unânime entre os torcedores rubro-negros. Você aprovaria essa contratação? A chegada do atacante seria um reforço e tanto para o Mengão. Sim ou não? Qual sua opinião explique para nós? Fique ligado para as próximas atualizações. É importante lembrar que sua opinião, feedback, é valiosa para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. Agradeço por ter assistido o vídeo e deixe seu nome abaixo e deixe seu nome abaixo e deixe seu nome abaixo.